Preocupação do Darlay, autorizado, parte o pé direito, uma bomba! Vá vencer! Dele, do ídolo, Wallace Bancadão de Wallace Bola de muito longe, impedito, uma bomba, seis chances para o goleiro Darlay Aperta o placar no frasqueirão agora Um para o ABC, zero para o Mirassol Aperta o placar no frasqueirão agora